Bem-vindos ao acampamento de Arrasar! São 160 quilômetros de um terreno traiçoeiro com macrobacias impossíveis e obstáculos insanos! Essa é a primeira etapa para ganhar a Copa dos Campeões dos Monsters Trucks do Hot Wheels! Essa taça já é minha! Não se eu puder evitar isso! Eu aceito o desafio! Vocês têm que ganhar três emblemas até o final do verão para poder participar da Copa dos Campeões! Só três? Moleza! É o que você pensa! Tema o frente! Nesse verão, vocês terão três desafios de destruição para ganhar esses emblemas! O primeiro será a guerra de tinta! Surge os trunks com tinta para tirá-los da competição! Quem ficar limpo até o final, ganha! E aí, o que estão esperando? É muito grande! É... Hot Wheels! Certo! Então, vão! É hora de ir! Hora da guerra de tinta! Ganhe emblemas de estilo, habilidade e, é claro, de destruição! Vamos começar! Preparar! A ponta! Guerra! O verão já chegou! Finalmente, eu fiquei intocada na garagem o inverno inteiro! Tô louca pra pintar cada um deles! Não tão rápido, Race Ace! Eu já nasci rápido! Seja veloz! Esmague com força! Não tem pra onde fugir! Eu aceito o desafio! Belas manobras! Com um estilo supremo e manobras iradas, nosso emblema de artista selvagem vai para o Race Ace! Que demais! Vai ficar pra trás, Race Ace! Ah... Dá uma ajuda aqui! Eu me amarro em guerra de tinta! Só que eu nunca fui bom nisso! Mas esse ano as coisas serão diferentes! Tenho um plano novo! Paciência, Money Shaker! Paciência! Bater e esmagar! É muito grande! É Hot Wheels! É isso aí! Meu plano pode dar certo! Eu posso ganhar! Eu sou um gênio! Funciona mesmo! Cuidado aí, Bigfoot! Eu tô chegando, hein? Aí! Pra onde é que você foi? Achei você! Aí vou eu! Na Guerra das Tintas, você tem que ser bom na arte da ilusão. Sou o Bigfoot! Então, sou muito bom nisso! Sou muito bom nisso! Ei! Pra onde é que você foi? Quase peguei ele! Talvez no ano que vem! O acampamento é o máximo! A gente pode esmagar coisas e mais coisas! E colidinho outras coisas! Eu gosto disso também! Eu amo acampamento! Esmagar e rugir! E com isso, o Mega Rex ganha o último emblema de destruição! É assim que se esmaga! A melhor coisa pra mim é um verão inteiro de destruição! Como não amar isso? Mas é uma guerra de tinta! Quê? Que guerra de tinta? Sujei você! Guerra de tinta! Entendi! Então você tem um служbo! Uou! Uou! Adivinha só! Se sujei! Eu sou o Gangster! Eu nasci pra isso! Esse emblema da vitória já é meu! Só resta mais um Truck! Aqui, Bigfoot! Apareça de onde está! Se prepare pra se sujar, Bigfoot! Tava falando o quê mesmo? Ia me sujar? Eu... me sujei! É, acho que podem admitir que eu sou muito bom! Certo! Venham aqui! Fizeram um ótimo trabalho hoje, todos vocês! Mas o Bigfoot é o campeão da Guerra de Tinta desse ano! Hahahaha! É muito grande! É Hot Wheels! É isso aí! Agora, vamos ver como o resto de vocês foram! Se você ainda não tem um emblema, é melhor ganhar um logo! Só falta mais duas paradas! Amanhã, vocês vão competir na Rampa de Dardos! Boa sorte! Vocês vão precisar! Bem-vindos de volta ao Acampamento de Arrasar! No nosso último desafio de destruição, nossos Trucks sobreviveram à nossa Guerra de Tinta! E o Bigfoot foi o grande vencedor! Vamos ver se hoje eles conseguem aguentar a maior batalha do acampamento até agora! Uma colisão de para-choques que vai colocar um Truck contra o outro! Isso aí! Vamos lá! Agora o bicho vai pegar! É isso aí! Beleza! Prestem atenção! É hora do segundo desafio de destruição para garantir suas vagas na Copa dos Campeões dos Monster Trucks do Hot Wheels! Vejam só! Dois Trucks vão descer as rampas, se lançar no ar e colidir um no outro! Vamos ver quem consegue esmargar seus obstáculos para chegar no meio e acertar o bolso! É, o gangster curtiu isso! Não tão rápido! Esse duelo não é um desafio qualquer! Embaixo de vocês tem um dardo! Quem pousar mais perto do alvo ganhará o emblema! Espero que esse dardo seja prova de fogo porque hoje eu tô fervendo! Ah, espero que vocês tenham trazido seus pneus reservas! Neste desafio é preciso ter técnica! Vamos lá! Eu adoro dar um salto bem alto antes de ir atrás da minha presa! Espiem só! Vai ser um banquete! Primeiro, uma disputa com o rancor! Braceace contra Gangster! E aí, tá pronto pra perder, amigão? Eu aceito o desafio! Mas acho que ganhar de você não vai ser bem um desafio! Prepara! Aponta! Vai! Uhul! Esse emblema já é meu! Ah, não é não, amigão! É assim que se faz uma verdade de verdade! Braceace acabou de ganhar seu primeiro emblema! É isso aí! Vamos às nossas filmagens pra ver esse replay! Os dois trunks vieram voando! Não dá pra saber quem ia ganhar! Até que Braceace fez um impressionante giro de 360 graus e virou o jogo! Lançando Gangster direto para as árvores! Uma ajudinha aqui! A seguir, teremos um duelo entre um predador e uma lenda! Tiger Shark contra Bigfoot é com vocês! Posso contar um segredinho a vocês? Sou Bigfoot, trabalho melhor em terra firme e não no céu! Mas quem não ama um lobe? Em seus lugares, preparar! Apontar! Vai! Emblema 1, Brennese! Uh-oh! Uh-oh! Ei! Uh-oh! 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 Ah! Agora sabemos quem é uma fera na terra, no mar e nos céus! Tiger Shark acabou de ganhar o emblema número 2! Uh-oh! Uh-oh! E o Tiger Shark ataca primeiro com sua icônica mordida de dente de tubarão! Faestas voaram quando esses mega-motores colidiram! O Tiger Shark usou sua força para não ser esmagado pelo poderoso Bigfoot e pousar no alvo! Vamos dar uma olhada na nossa classificação para ver quem está voando até o topo e quem precisa pisar no acelerador e conseguir esses emblemas logo! Agora o Race East e o Tiger Sharks estão um passo mais perto da Copa dos Campeões! Estamos chegando ao fim! Temo Derby! Mega Red! É com vocês! Era pra me assustar? Ah, qual é? Não me levem a mal! O Dino ali é bem forte! Mas o segredo aqui tem que ser inteligente, não forte! E aí! Quer esse emblema? Seja velas! Esmague com força! Direto no ovo! Demo Derby acaba de levar o emblema número 3 e o emblema extra pela mira perfeita! Será que alguém supera isso? Os giros insanos da Demo Derby transformaram o Mega Rex em um mega desastre! Ela inclinou no ângulo perfeito para um impacto total e derrubou aquele dinossauro! A única coisa que a Mega Rex está esmagando são os galhos da árvore! Como é que ela fez isso? Você também, né? Vamos continuar o empate! É isso aí! O quebrão que vermelho vai perder essa rodada pro Bonnie Shaker! Você! Eu vou apagar essas duas chamas! Espera só pra ver! É muito grande! É Hot Wheels! Eu vou chegar com tudo! Bater e esmagar! Bater e esmagar! Tá pegando um pouco! Será que teremos outra mira perfeita? Eu não sei não, mas o que eu vou evitar eu vou! É isso aí! É isso aí! E o Bone Shaker conquista o emblema número 4! Não volte pro Corpo de Bombeiros ainda! Five Alarm! Essa manobra do jato de canhão de água foi exatamente o tipo de destruição com criatividade que precisamos! Na Copa dos Campeões! Você ganhou um emblema bônus! Um emblema de estilo! Uau! Não cheguei no alvo, mas com certeza foi ótimo encharcar o Bonnie Shaker daquele jeito! E essa foi a Rampa de Tartus! Vamos dar uma olhada na classificação pra ver quem tá ganhando! Race Ace, Bonnie Shaker e a Demo Derby estão na frente! Mas tem mais destruição vindo por aí! Só falta mais um desafio do acampamento de Arrasar! A captura da bandeira! Amanhã, vamos ver se seus pneus aguentam a zona de explosão! Apertem os cintos, pessoal! Este desafio vai ser turbulento! Destruidores de para-choques, bem-vindos à zona de explosão! Este lugar tem mais destruição amontoado nele do que qualquer outra zona! Uau! Vai ter muita destruição! A primeira equipe a capturar a bandeira vai ganhar um emblema de colisão pra equipe toda! Hã? Que bandeira? Aquela ali! Uau! É isso aí! Essa zona de explosão vai ver só! Eu vou sair esmagando tudo! Quem conseguir pegar a bandeira pra sua equipe vai ganhar dois emblemas de vez! Mas primeiro, vamos ver como está a classificação até agora! A disputa está acirrada! Qualquer um pode ganhar agora! É isso aí! Se eu quero chegar na Copa dos Campeões dos Monster Trucks do Hot Wheels, eu tenho que pegar aquela bandeira! Não importa o quanto eu vou ter que bater e esmagar pra isso! Vejam só, já temos nossas duas equipes! Na equipe vermelha, Face Age, Demo Derby, Homepicker e Tiger Shark! Contra a equipe Azul, Egg Rex, Bigfoot, Five Alarm e Gangster! Essa, com certeza, já ganhamos, Equipe Azul! Esmagar! Reusir! Boa sorte, pessoal! Preparar! Apontar! Corram! Vou te mandar de volta pra Idade da Pedra, Mega Rex! Sai da minha frente! Aí vamos nós! Seja velozes! Esmagar! Então essa é a Idade da Pedra? Até que legal! Beleza! É isso aí! O quê? Vamos lá! Estive me preparando pra pegar essa bandeira o verão inteiro! Nesse jogo, temos que ser rápidos! Mas também temos que estar preparados pra qualquer desafio! É isso aí! Aí, amigão! Eu vi que tava precisando de uma ajudinha, né? Não! Valeu, Bone Shaker! Vai lá! Pega a bandeira! Segura firme aí! Eu vou atrás dos nossos emblemas! Vem, rapaz! Eu consigo ver minha garagem daqui de cima! Vem! 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 Se eles pensam que umas armadilhas de fumaça vão me impedir de pegar a bandeira... Eles estão muito enganados! É hora de ganhar isso aqui! Vem! 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 Vem Tiger Shark! Dog, dog! Vem! Vem! Armadilha de fumaça! Vem! Essa é minha piada de fumaça! Isso foi engraçado pra caramba. Pode ter certeza que foi mesmo. Por isso, acabou de ganhar um emblema de diversão. Demais! É isso aí! De onde você veio? Acho que você já deveria saber que eu tô pronta pra qualquer coisa. Pronta pra qualquer coisa, né? Isso! É isso aí! Então, eu tava vendo a bandeira. Só tinha eu ali. E eu pensei, já é minha. O que mais poderia dar errado? Daí me lembrei que tô na mesma equipe do Gangster. Esse emblema é meu! Eu te peguei! Gangster, nós somos da mesma equipe. Foi mal... Vá pegar a bandeira! Ah, é mesmo! Oh-oh! É isso aí! Uhul! Valeu pela ponte! Vem! Isso! Dema o frenesi! O Tiger Shark pegou! O emblema de colisão vai pra equipe vermelha. E dois emblemas pro Tiger Shark. É isso aí! Demais! Bom trabalho, Tiger Shark. Aí, cadê o Race Ace? Ei! Olha só isso! Nós ganhamos! O quê? Ah, não acredito! Ah... Então, parabéns pra vocês. Certo, Monster Trucks. Sobreviveram ao acampamento de arrasado. Bom, quase. Vamos dar uma olhada nos emblemas. Aí está! Já sabemos quem vai participar da Copa dos Campeões dos Monster Trucks do Hot Wheels. Race Ace, Demon Termin, Bone Shaker e Tiger Shark. Isso! Vocês estão a um pneu de distância da Copa dos Campeões! É isso aí! Ei, Chase! Como você vai ganhar de mim na grande corrida se você nem conseguiu chegar na Ultimate Garage durante o nosso último treino? Habilidade, Elliot! Com pura habilidade! Qual é, Chase? Ha-ha! Oi, oi, inscritos da Grande Corrida. Meus corredores, aqui é a Maria Di, ao vivo da maior corrida do mundo! Essa corrida é tão grande que vai levar três dias pra ser concluída. Esse percurso pela cidade Hot Wheels é insano. Rampas altíssimas, loops desafiadores, saltos impossíveis e partindo pra rua será piloto contra piloto e carro contra carro. E você sabe qual vai ser o prêmio para o piloto mais rápido do mundo? Bem, eu vou deixar a prefeita Andréa Chen da cidade Hot Wheels, a melhor prefeita de todas, contar pra vocês. Muito obrigada, Maria. Além de poder se gabar, o vencedor vai receber essa... única e exclusiva chave da grandiosidade, que é a cidade Hot Wheels, que desbloqueia todo o poder incrível da cidade Hot Wheels! Você ouviu isso? Eu vou ganhar a chave da grandiosidade. Ganhar? Não, mas prometo te emprestar um pouco depois que eu vencer. Eu não sei do que tá falando, Chase. Ou vai ser eu com meus propulsores de nitrogênio, ou a Sofia com a velocidade dela que vai levar a corrida. É. Pode sonhar, pessoal. Mas a chave é minha. Já tenho até um chaveiro pra ela. Então como vai me vencer, Elliot? Já trocou seu motor por um Tetra Flame? Ninguém conseguiria lidar com tanta potência. É a nossa deixa. Olha só pra aquele esportivo na linha de partida. Essa é a maior corrida do mundo. Em três dias, iremos descobrir quem será de fato o piloto mais rápido do mundo. Mas nos próximos segundos... A corrida é de qualquer um. Preciso de uma explosão. Que velocidade! Sete graus pra menos consumo! Aê! A mãozinha ou com açúcar? É melhor não tirar o frango assado do forno ainda, senão ele vai voar. Cara, o que isso quer dizer? Eu sei lá. Você está me deixando com sede. De vitória! Ai, minha santa marcha! Gorila! Sério? Gorila? De novo? Esse gorila não está feliz. Ele vai destruir a cidade. Será que devemos parar a corrida? Eu não sei. Mas veja ele aqui. Ai! Ai! Cuidado! O carro! É Helios? Não posso parar agora. Bora, tu e meu! Gira, meu querido! Gira pra mim! Mandou bem, Elliot. A gente tem que parar essa coisa. É? Ou não vai sobrar ninguém pra celebrar quando eu ganhar a corrida. Se a gente não parar esse gorila, não haverá nem mais cidade pra correr. Desafio aceito. Últimas notícias, corredores. Se acharam que a corrida era a sensação do dia e se enganaram. Hoje, a maior sensação é o gorila gigante que está atacando a cidade Hot Wheels. Segurem-se e vejam o melhor em ação. Obrigado por me apresentar, cara. Já vou ter terminado quando chegarem lá. Desculpa, amiga. Mas dessa vez não vai rolar. Aí! Monstro Peludão! Ora, vim pra cá. É cérebro contra a força física, Sofia. Não. Acenando produtores de combustível. Está bem acima da sua capacidade. Nossa! Difícil. Cuidado! Opa! Desculpa. Esse é o gorila mais forte que já enfrentamos. Olá, corredores. Minha nova amiga, a prefeita Andretti, hein? Acabou de me dizer que a destruição causada pelo gorila continua. E a nossa maior corrida do mundo pode ser cancelada. Seize pra vocês. Polar agora no jogo sereno 渦ari com o coro por só um ridekish bearders. Tem Type 2 em deck de ração. E as minhas lágrimas. Vejações. Trat doia plán se trata. FUTOPOU Esta sansiedade está uma痛 Marcus e salir steal Lemonade. E foiallen deputá-se. Então, os cavalosões cada tratamento nasões da bossão ou蛸. O que é isso? Eu não sei, mas Pilão está insana a mente. Isso foi incrível. Quem leva uma casca de banana dentro do carro? Potássio. Ajuda na atenção. Onde ele está indo? Para a linha de chegada. Se depender de mim, não vai mesmo. Além do nosso profundo agradecimento por salvar a cidade sozinho... Tipo, a gente não ajudou? O primeiro lugar do primeiro dia da maior corrida do mundo vai pro... Cosmic Coop e seu piloto misterioso. Devote. Até o nome dele é da hora. O percurso de amanhã começará mais tarde devido aos reparos na pista. Bora, Cidade Hot Wheels! Isso deve dar mais tempo a vocês para aprender a dirigir. Desculpe, eu não consegui resistir. Obrigado por manter o gorila distraído até eu chegar. Imagina. Boa sorte amanhã. Boa sorte? Mas ele estava roubando. Tecnicamente, ele não roubou. Ele chegou mais tarde, derrotou o gorila gigante e ganhou enquanto eu estava distraída. E o carro dele é muito irado. Deve ser. Mas ele surgiu do nada. O último a chegar na Ultimate Garage vai ser o Lanterninha Queimada. Desculpe. Alguém esqueceu como é que faz pra sair da primeira marcha, Spirit? Vai deixar ele falar assim com você, Sofia? Eu vou deixar o meu carro falar. Passando direto e reto. Hã? Nevart? Ah, ah! Não me diga que eu estou atrasado com o meu passeio na Ultimate Garage. Não. Só estamos indo para o nosso esquenta pré-corrida. Espera um pouco. Quem convidou ele? Fui eu. O que que foi? Não digam que estão com inveja da tecnologia do Nevart. Newton é intrigada. Sofia, você sabe que eu já vi de tudo em matéria de tecnologia, mas eu nunca vi nada assim. Ah, ah, ah! Incrível. É tão maravilhoso quanto eu imaginava. E uau! A Tetra Flame. Super legal, né? Ah, muito. O que você faz com isso? Mantenha o seguro e ele faz a cidade Hot Wheels funcionar com perfeição. Essas entradas de ar enormes são customizadas? Criadas por mim. Como você integrou os sistemas da garagem? Tudo obra da Queen. Ela é a gênio da tecnologia por aqui. Até projetou um sistema de segurança ultramoderno. Tudo invenção minha. Nossa! Olha isso! Que demais! Elliot. Sua senha é o seu... Nome. Ei, Nevart. Posso te ajudar a checar suas engrenagens, injetores, computadores de bordo? Valeu. Mas... Posso fazer tudo sozinho? Você é o maior faz tudo, Nevart. Oi, oi, dear riders. Aqui é a sua garota, Maria D, na nova delegacia de polícia da cidade Hot Wheels Super Radical com a xerife Tony Nyong'o. Xerife, o que você e sua equipe estão fazendo pra aumentar a segurança? Depois do ataque do gorila ontem, checamos várias áreas da pista. High Bank, Devil's Loops, Straight Away e, é claro, todo mundo aqui na delegacia está em alerta máximo. O nosso esquadrão está pronto pra agir. E a nossa equipe está pronta pra atender aos chamados de emergência. Eu não sei vocês de riders, mas essa fã aqui já está se sentindo mais segura. E preparada pra assistir ao segundo dia da maior corrida de toda, pessoal! Tchau! Quero ver me pegar! Me alcancem se puderem! Atchima e tchau! É hora de ligar o turbo! Dá-lo turbo, Quinn. Não gasta tudo num lugar só. Tem muito mais aqui. O que não tem debaixo daquele capô? O que é isso? Não! Vamos nessa, pessoal! Podemos trabalhar juntos dessa vez? Eu não quero uma repetição de ontem. Desafio aceito! Ei, pra onde foi o Cosmic Club? Não dá tempo de descobrir. Vamos lá! E-L-L-I-O-T E-L-L-I-O-T Tô dentro! Valeu, Elliot! Agora é necessário a Tetra Flame. Preciso de uma chave? Preciso de uma chave? Que chave? Ah! Aquela chave! A chave da perfeição! Você é minha criatura esquisita! Pode vir! É como você do, hein? Deixa comigo, Chase! Ou talvez não! Não vai adiantar! Esse bicho é grande demais! Ele picou meu carro! Claro, é um escorpião! Pelo menos não é um escorpião para outros. Ele solta veneno. Anda assistindo o canal da natureza, Chase? É educacional. É melhor deixar a conversa pra depois. Aquela coisa aprendeu a xerife lá dentro. Vocês viram aquilo? Ele é grande, mas desajeitado. E nós somos pequenos e rápidos. Vamos conseguir derrubá-lo facilmente. Então vamos derrubá-lo! Espera aí. Certeza que não é o Parababá... sei lá o quê? Tá bom. Desafio aceito. Desafio aceito. Não me pegue! Precisa ser mais rápido, escorpião! Nada? Não! Não! Deixa comigo! Aquilo foi incrível. Nem tanto. Vocês distraíram o meu planeta. É. Trabalho em equipe. Médio. Agora, se me dá uma licença, preciso ir pra outro lugar. Tranquilo. Pra onde? Pra linha de chegada. Uma corrida. Não acredito que ele tá fazendo isso de novo. Não. O Twin New vai dar uma bela acelerada. Abra o passado, hein, meninos? Essa é minha. Desculpa, gente. É minha. Lá vem os líderes de Riders. Radical. O Twin New está em duas rodas. O segundo dia da maior corrida de todas está irado. Cosmic Coupe ultrapassando o best place. E ela afasta. Espera um pouco. Parece que ela afasta. Tá pegando um draft no vácuo do Cosmic Coupe. Agora é um draft de quatro carros. Tá rolando algumas acrobacias aerodinâmicas malucas agora mesmo. Será que eles conseguem disparar para o primeiro lugar? Meu Cosmic Coupe por um limpador de para-brisa. O Cosmic Coupe venceu o segundo dia da maior corrida de todas. Inacreditável. Minha amiga Sofia Speed com a la pasta e o Tuligan empatados em segundo lugar. Foi incrível. Fast Fish e Twin New ficarão em quarto e quinto lugar. Eu quero ver ele me vencer numa corrida justa. Ei, o Nevar não tem culpa da pista ter sido invadida por criaturas gigantes. Ah, para. Você tem que admitir que é meio estranho. Não. Eu chegar em quinto que é estranho. Não se preocupem, sempre tem o dia de amanhã. Isso significa uma nova chance de chegar em segundo e eu em primeiro. Olá, olá, corredores. Olha só a visão aérea do meu drone da primeira volta do último dia da maior corrida do mundo. O Fast Fish já pegou o adianteio, mas olha aí, o Twin New não está deixando barato para o seu melhor amigo. Tuligan e Cosmic Coupe assumem a liderança. Mas será isso? Nossa menina Sofia, a maga da velocidade, com seu esportivo la pasta, se colocou na liderança. E ela vai precisar de toda a velocidade possível para desvistar a liderança do Cosmic Coupe nos dois primeiros dias. Isso. Corredores, eu não sei se notaram aquela sombra, mas está me parecendo. Deixa eu adivinhar. Um dragão que cospe fogo. Um dragão que cospe fogo? Ui, eu estava zoando. Isso não é bom. Não. Não. Cuidado. Isso aqui são garras. Na verdade, são grifos. Você assiste. De mais aos canais sobrenaturas. Olha. A última garagem. Nós temos que pará-lo. Vai ser a corrida. Queixa. É a última garagem. Ai, eu estou ganhando. Tem pessoas lá dentro. Aham. Você tem razão. Desafio, aceito. É. Aham. Aham! Aham! Não digo... Aham! Aham! Ok. .. e Agora, vamos financial. E Ohu. Aham! Ohu! Bem- 我們 morou! Ohu. Cuidado! Pisa no freio. Destrua a tração para os pneus traseiros. Reduza a marcha. E estamos seguros. Ai, eu piloto o carro. Não aviões. Não se preocupe, Sofia. Vamos te ajudar. Espero que já tenha ideia de como, Chase. Eu estou pensando. Pelo menos eu não tenho medo de altura. Mentira. Eu tenho. Temos que reduzir a velocidade dela. Tomara que ela tenha colocado bastante ar naqueles pneus. Ela vai precisar do amortecimento desses bebês. É isso? É isso ou o quê? Amortecimento. Pneus. Podemos amortecer a queda com pneus. É pra já. Ainda estou caindo. Espero que dê certo. Valeu, pessoal. Ah, e agora o quê? O dragão está atacando o quartel dos bombeiros. Faz sentido. Já que o foco deles é justamente apagar fogo. Vamos nessa. Socorro! Por aqui. Onde estão os bombeiros? Do outro lado da cidade apagando o incêndio. Cuidado! Venha! Vamos apagar o fogo desse dragão. Mas como? Mangueiras. Exatamente. Sei que já me ouviram falar isso antes, mas... Precisamos de uma explosão de velocidade. Já não está na hora do Nevor aparecer para salvar o dia, não? Eu não confio nesse cara. E eu também não. Ah, vai. Ele é da hora. Vocês viram como o capacete dele é irado? Sim, mas esse trabalho depende da gente. Nós conseguimos. Acredita nisso. Agora, segurem firme. Cuidado, esquentadinho. Um presente de aniversário escaposo e brilhante. Embrulhadinho com laço. E por sua excepcional direção sob as mais estranhas circunstâncias, presenteio você com a chave da grandiosidade da cidade Hot Wheels. A chave que desbloqueia todas as grandiosas maravilhas da cidade. A chave que libera tudo. Muito obrigado, prefeito André. Pode ter certeza de que eu usarei sapiamente. Ah, aí estão vocês. O que acharam do meu dragão? Bem legal, não? Seu dragão? Mas claro. Todo vilão precisa de um dragão. Jovem e bacana Draven. Como isso é possível? Sério? Nevard. Draven. Falando ao contrário. Sinceramente, achei que era óbvio. Você é um clone. Prefiro o modelo atualizado. E com a chave da grandiosidade e o Tetra Flame, eu vou transformar a cidade Hot Wheels em minha cidade Hot Wheels. Dante, hora de ir. A última de um lugar. Não se esconde. Não acredito como não vi isso acontecer. Eu não acredito que o Nevard mentiu pra gente desse jeito. Eu achei que ele era da hora. É isso que ele queria que você pensasse. Ih, ele era muito bom nisso. Desculpa não ter acreditado em você, Quinn. É, a gente devia ter discutido. Tá tudo bem, pessoal. A gente ainda tem uns aos outros. E já? Aquele louco do Nevard pode destruir a cidade. E eu dei a chave pra ele. O que nós vamos fazer? O que nós fazemos de melhor. Dirigir. O que nós vamos fazer? O que nós vamos fazer?